Alô Mangueira 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 Seu dourado tem axé, faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Oraia e ruxo Seu dourado tem axé, faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Levanta a preta que o sol tá na janela Levanta a mela pro xarelto queixador Alfonia, senhor que está... Vem lá, vem lá, vem lá 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 Vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá, 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 vem lá Atenção é meu papel, e do chão por levar Meu céu, baia no ar, o azul da beleza Se quer te ver da nossa natureza Sou eu, o jupino da mata, o mundo olho da prata Que até a mãe produziu Sou eu, mais um silva-conjarara, soltado marajoara Me chamo Brasil, aquele que me estreca a minha trama Pra ouvir da sanã, susurrar ao destino O curumi, o piá e o mano, que o vento no ano Também chama de menino O curumi, o piá e o mano, que o vento no ano Também chama de menino E a paisagem se bloqueia o castigo Da negra chica, só o rio da geral Me desatou em fevereiro, do meu rio de janeiro Terra de mil carnaval Ô viola, assina de preto, velho É luta de quilombola, é branco, é caridade Ô bandamo, cantando não perde a fé Carrega filha e mulher, pra encher na facidade Ô viola, assina de preto, velho É luta de quilombola, é branco, é caridade Ô bandamo, cantando não perde a fé Carrega filha e mulher, pra encher na facidade Quando a cacilha em Brasília Cê é capa da turina Cê planeja e com marinha É a mais forte que mantida Assim, nasceu a flor do cegado Quando um cacilha inspirado Olhou pro futuro e mandou construir Brasília Joia rara, joia rara promessida Que Nossa Senhora de Aparecida E senta-se a flor do meu povo seguido Toda a vila não tem jeito Vá de samba é meu papel Vim do chão, levar Meu céu Valha no ar Guarda tudo a beleza Gigante pela própria natureza Toda a vila não tem jeito Vá de samba é meu papel Vim do chão, levar Meu céu Vai no ar Guarda tudo a beleza Gigante pela própria natureza Sou eu Índio, filho da mata Dono do olho e da prata Que a terra não é produzido Sou eu Mais consigo apontarada Sou barro para de mar Para deixar o Brasil É tudo nosso E o fã do cruz de madureira Porto, a vida, a sua e branco Ai, mas diga o portilão Vim do chão, é do que nadar Vim do chão, é uma guerreira Hoje meu anjo de ar É madureira Boa área na floresta Salve o samba, salve ela Vim do chão, filho da torrela Vim do chão, filho da torrela Vim do chão, é do que nadar Vim do chão, é uma guerreira Hoje meu anjo de ar É madureira Boa área na floresta Salve o samba, salve ela Vim do chão, filho da torrela Amém aos céus, amém aos céus, a chama da vontade atancou, e nos ilumbrou a terra e banhou, cavando as mazelas com perdão, e na escuridão, já não desiste a ira de modão, tu pensa a vida, louco amanhã, e imagens a fome, ser feliz, transformado, para a alegria de poder mudar o mundo, a iguana tem a chave do futuro, pra nossa tribo lutar e cantar, Aue, aue, a voz da batuqueu, te arô, se guarda bar é resistência, o enterrado é frente a essência, Aue, 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 a voz da batuqueu, te arô, se guarda bar é resistência, o enterrado é frente a essência, A proteger, carioca, é uma maloca, na beira da rede, caui pra festejar, e final, ou turma, a caviar parede, indivíduo, pede pra fazer de guerra, Nossa vez, sem partido, ou facção, não tem visto nem se voar, A capitão, quando a vida nos ensina, não devemos mais errar, Morrer de modão, aprendi a respeitar, a natureza, o bem viver, Pro imenso azul do céu, nunca mais escurecer, Pro imenso azul do céu, nunca mais escurecer, E a juventude não dá, e a jovem é uma guerreira, Hoje o meu ajo que é, é da lureira, Corralha da floresta, salve o Samba, salve ela, É o tomo desse chão, que desvio da futeira, E a jovem é uma guerreira, hoje o meu ajo que é, É da lureira, corralha da floresta, salve o Samba, salve ela, É o tomo desse chão, que desvio da futeira, Lá vem aos céus, lá vem aos céus A chama da palavra de amador Vim de luta, velho e banho Lavando as mazelas do perdão Vigas foi de amor A tal vez em xaria de morar Sobente a vida todo amanhã Em evangelha pode ser feliz, transformado Na alegria de poder mudar o mundo Maraguana tem a chave no futuro Já não sabemos nunca se cantar Ei, piscinho, eu também sou salgueirense De todos os amores que eu tenho Salgueiro, a minha maior paixão Vai estar pra fogo no meu dano Olha nós aí de novo Pra safar no picadeiro Armos e puxamos o povo Salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar Jamais Olha nós aí de novo Pra safar no picadeiro Armos e puxamos o povo Salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar Jamais Na corda bamba da vida Na corda bamba da vida Me criei Mas qual o negro não sonhou com liberdade Tantas vezes Tantas vezes vencido me encontrei No meu trafésio saltei No povo pra felicidade Quando no breque Não tem-me, moleque Vejo o picadeiro da ilusão Novo norte Novo dado a sorte Na companhia do luar Feito somista A alma de artista Que vai onde o povo está E vou estar Como o peito Refleto de amor E a lição Desse nobre palhaço Quando cair No talento Saber levantar Fazer sorris Quando a dita Insiste em manchar E vou estar Como o peito Refleto de amor E a lição Desse nobre palhaço Quando cair No talento Saber levantar Fazer sorris Quando a dita Insiste em manchar O rosto É tipo esforço Reflete no espelho Na cara da gente O nariz É velho No cinto Sem lona Sem como Trepar Mas o todo show Tem que continuar Bravo Bravo A esperança De cenário De troponis E a cerveja De milhões De beijamins Estão no palco Sobre as luzes Arribada Salta menino A luta A luta De feitos Majestade Não tem Toda a coragem O que está Comunidade Foi minha mente Salta menino Olha nós aí de novo Pra tocar no picadeiro Armocipo Chama o povo Salteiro Aqui o negro Não sai de cartaz Se entregar Jamais Olha nós aí de novo Pra tocar no picadeiro Armocipo Chama o povo Salteiro Aqui o negro Não sai de cartaz Se entregar Jamais Na corda Mamba Da vida Me criei Mas só o negro Não sonhou Vou me tentar Chama o negro E tem tudo Me encontrei No meu primeiro São Pedro O povo Pra felicidade Amo no pleque Amo baby Moleque Beijo Que na mesa É a ilusão Com o novo norte Lançar as vozes Bateria não existe O mais quente Alô meu pofão De Padre Miguel Vamos lá A hora é essa Carolemos Par Liberdade Abre os caminhos Não é só passar Salve a mocidade Essa negra Tem poder É luz que clareia É samba que corre Na veia Carolemos Par Liberdade Abre os caminhos Não é só passar Salve a mocidade Essa negra Tem poder É luz que clareia É samba que corre Na veia Na vai menina Ata d'água na cabeça Tem ser a dor Que esse mundo É tudo seu Onde a água santa A cabeça lima Pra curar toda a ferida Que a história escreveu E sua voz Que a mortaça a opressão E embala o espão Para a preta não chorar Para a preta não chorar Se a vida é uma aquarela Vigia como a terra Pelos palmos rabiados É hora de acender No peito a inspiração Que é preciso lutar Mas a parte de uma canção A gente tem que contar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que mexe em amor É hora de acender No peito a inspiração Que é preciso lutar Mas a parte de uma canção A gente tem que contar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que mexe em amor No peito a inspiração Que vem o mal que te consome Dos filhos no planeta fome Não perco a esperança Em seu cantar Oh nega Sou eu que te falo Em nome da tela Na batida mas quem que eu sou Da favela É resistência em nosso jantar Se apiado você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus é da vila que vem Eis a estrela Meu povo esperou Tanto pra revelar Laronha é o monstro Liberdade As caminhos leva a passar Salve a mocidade Essa nega tem poder É luz de flareia É sandra que fobe Na veia Laronha é o monstro Liberdade As caminhos leva a passar Salve a mocidade Essa nega tem poder É luz de flareia É sandra que fobe Na veia A favela A pedra com a minha cabeça Vem ser a dor Que esse dia é tudo É tudo seu Onde a água A santa Que saquei Pra curar toda a ferida Que a história escreveu É sua voz Que a mocada A opressão Embalou a mão Para a feira não chorar Para a feira não chorar Se a vida é uma aquarela Vinte e a cor mais terra Vemos vamos abrigar É hora É hora de acertar Sei que é preciso mudar Mas abaixo de uma canção A gente tem que aportar Na lama Nasce o amor Quebrarás a mulher Que vem Diretamente do anoréu A lote junta Não cançou a bateria Toca a pura cadeia Adoro, adoro A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É mutirão de amor Seguiridade Seguiridade não é luxo Nem favor A minha felicidade Bora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É mutirão de amor Seguiridade Seguiridade não é luxo Nem favor Vai o sonho O sonho nasce em minha alma Vai pro mão do peito E ganhando cheio Se eternizando Já não sinto em forma Com mais de perfeito Perfeição se torna Lá no meu quintal Eu vou fazer Todo amor Já foi da fera Feito em palha E saber Que uma capela Que a cadeia Luminou A lua cheia Vem É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo Um dia só é ver Seu cantinho na cidade Vem É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo Um dia só é ver Seu cantinho na cidade Como é lindo Como é lindo A vista Lá no meu Coréu Coréu Cruzes da polina Vem o Hamanha Céu Linhas do arquiteto A vida é construção No Brasil do pé Brilha a inspiração Lágrima Lágrima Desce o ovo Serra que porta Mata Amada A pureza No olhar O rio Pede socorro É terra que o homem Maltrata E meu favor Abraça o redentor Pra construir um amanhã melhor O povo é o alicerce da esperança O verde beijão O verde beijão para a brisa Vai soltar O medo de amar A vida Faz alegria Não renascer Se julgar Se julgar Faz esse meu sonho acontecer A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É multidão de amor Dignidade não é luxo nem favor A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É multidão de amor Dignidade não é luxo nem favor O sonho O sonho nasce em minha alma Vai tomando bem E ganhando jeito Se eternizando Traduzindo em forma Uma de perfeitos Perfeição se torna Ah, no meu quintal eu vou fazer O amor Já foi da terra A gente vai É isso a feira Uma capela Uma capela Todo dia de janeiro Vamos salvar e se perdemos Pelos campos de Amaral Uma vela com o divino O imperador menino O Sebastião não falha Na faré do desejado E piéis pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto No deserto Pantaria O Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Vai avaliar No deserto Pantaria O Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Se nasce sobre nós Um carro com o encantado A praia dos lençóis É um todo coroado Vestiu no barro roi Até no tolfado No morro No outro barro Pueira Pueira Pedra bonita Põe o santo no altar Sabrou a terra Onde apaixonou a guerra Mas ele vai Mas ele vai Oh, meu rio Rio Do peito fechado Dos apaixonados Rio pago queiro Oxóssi Orixá das minhas telas Guardião dessa aparela Sábio Rio de Janeiro Oh, meu rio Do peito fechado Com o pão rira da favela A cidade das mazelas Perda o santo proteção Grito o teu nome no cruzeiro Com a padroeira Toda a minha devoção No morro do Tuiuti No alto do terreirão No morro do Tuiuti No alto do terreirão O cortejo vai subir Pra saudar Sebastião O cortejo vai subir Pra saudar Sebastião No morro do Tuiuti Dos altares e terreiros Pelos campos de batalha Vamos lá, meu rio Uma vela do divino O imperador menino O Sebastião não fala Na parede desejado Infiéis pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto grande areia O Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Laiá, laiá No deserto grande areia O Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Renasce sobre nós O cabocô encantado Na praia dos transóis É o povo bolado Vestiu no barulho Até o povo pago No coro do Tampouco É batizado Poeira, poeira, poeira Pegaram o liga Pôs no santo no hogar Sandrou a terra Onde abaixou a guerra Mas ele vai voar Poeira, poeira, poeira Coeira, pedra bonita Poeira, poeira, poeira Poeira, poeira, poeira O que o que o 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 Aê, aê, a minha prova Aê, aê, meu vamo lá Que beleza, que beleza, que beleza, grande guio É pedra preta, quem fica ponto nesta casa de fadouro Chama flecheiro, milho e arranca tudo Seu serra negra na julema julepar Com a pedra preta, com a pedra preta O assentamento fica ao perno de desejo Na capa de eixo o caminho inteiro Tem carne cruzinhada ao lidar Era homem, era bicho, fô Bicho, fô Bicho, homem, perna de patrão A visão que parecia dor A visão do Salvador João, no campo do eixo de água Lá da nossa cabeleira Na gomeia dava o que falar Na curiva preta O que, o que, o que, o José Caçador O que, o que, o que, o José Caçador O que, o que, na Patizão French, quem, na Patizão Pela humanaząd Presidentes, pedem-se, pedem-se e abastam Curva-se a rainha e os rodãs patoteiros Pedem-se em paz Sábio, canta o flé Epa, deu-lheado Grande rio é Sábio, canta o flé Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Eu desprezo o seu amor em você Respeita meu agê Sábio, canta o flé Epa, deu-lheado Grande rio é Sábio, canta o flé Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Respeita meu agê É pedra preta É pedra preta Tem risco a porta nessa casa de caboclo Chama flecheiro, nilho e arranca topo Deu serra negra na jurema Pedra preta O assentamento fica ao redor de desenho Na capa de eixo o caminho inteiro Tem carne cozinhada Ao lidar Era homem, era bicho Bicho homem que era de pavão A visão que parecia dor A visão do Salvador O camudo resumia A mão da cor e da cor E aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O novo NosCómo Nosちは O meu Land Quem me quer, quem é imbecil, vem de verbos e fielas E quem não quer, dá pra viver a mesma ilusão Quem vai trabalhar antes do sol levantar o fogo A voz do rancor, que ao calar meu corpo Não sou mais, divinidade é meu destino Algo em breve, eu venho, amor de alguém Quem ouve, esses filhos são filhos que essa mãe encheu E vocês desculpados são todos irmãos Esse ron da garganta, a boca da papá O chumbo trocar, o lenço da mão Nessa terra que eu estará E vocês desculpados são todos irmãos Esse ron da garganta, a boca da papá O chumbo trocar, o lenço da mão Nessa terra que eu estará Eu sei Eu sei O seu desculpa, a oportunia É a minha, o Senhor te cria O seu abraço, a minha dor Seu doutor, eu sei E todo o mal que tem um homem Recebe ser em causa pode Será a justiça de quem esperou O morro vem da falta e caça a Deus Esquece a tristeza agora É hoje, o dia da comunidade O morro amanhã Procamos de liberdade A nossa riqueza é ser feliz Por todos os cantos do país Na paz da criança O amor da mulher E gente humilde Que pede com você A nossa riqueza é ser feliz Com todos os cantos do país Na paz da criança O amor da mulher E gente humilde Que pede com você Senhor Eu só ia E o meu Deus A verdade de inverno É invisível Entre ricos e vielas E quem desperta Pra viver A mesma riqueza E quem vai trabalhar Ande no sol e no carro Eu te digo A voz do rancor Naquela canção Sou mãe A dignidade É meu destino Ótimo e peste É venido A noite até É o fim Eu filho Sou filho E essa mãe E você E você Desculpado São todos humanos É de mãe O chupo tocar, o lenço da mão, nessa guerra de Deus... Por mais que existam barreiras, eu vim pra vencer com teu filho, é bom lembrar que eu não estou sozinho... O chupo tocar, o lenço da mão, nessa guerra de Deus... O chupo tocar, o lenço da mão, nessa guerra de Deus... Eu pensei, pensei, e até pra quem é que está, rodará eu, desde a quina entusiasta... Abram os caminhos no meu beijador, o anjo já trilha dentro do passado... O tempo me tormenta, que esse mar devol, revela esse novo é o chorado... Nas trilhas da vida, em gravador, vestido passado, vencedor... Nos tempos da provisão, o leque de pé no chão... E nessas dananças, em cima dos patos, são tantas promessas, que um peregrino... É incrível milagres, sagrados valores, em tantos altares, em tantos amores... A tela que acende, a dor que se apaga, a mão que afaga, se torna corrente... Milo, policane, bom Maria, até me guia, até me guia... Milo, policane, bom Maria, até me guia... Em meus levaneiros, vento real e a imaginação... Saudade persistir, e sim, sem passear no coração... Fico no correndo a beira-vado... Canto pra ti, meu Deus do céu... E desde que eu caminho, ele e eu que deu um adulto... Meu amor, e a dele servido, eu me encontro em tuas arcas... E desde a flor, o mar que existam na beira-vado... Eu vim pra vencer com teu guio... É bom lembrar, eu não estou sozinho... Pela aroie, que na mostra... A daqueixo, segura o corpo, o meu nome da rua... Vou corrigir essa rua do beija-flor... Pela aroie, que na mostra... A daqueixo, segura o corpo, o meu nome da rua... Vou corrigir essa rua do beija-flor... Prefeito, prefeito... Minha terra se me assustar... O daete, reina firme na enunciada... Abra os caminhos do teu beija-flor... ... ... ... ... ... ... ... Amarela, amarela, amarela Agirá pra frente, lá vem São Clemente, sem medo de acreditar Meu povo chegou, a maré vai virar a área Agirá pra frente, lá vem São Clemente, sem medo de acreditar Se não toca, se não toca, a capela e a vicia Nossa Senhora começou a confusão Quem vai brigar com a imagem de Maria O povo vai tomar a decisão Mas o jogo estava armado Era um ponto do vigário Nessa terra pede o dinheiro Se a pede desde cedo Todo papo que se plantada Dom João Deu uma volta em Napoleão Feita com o Neto, os malandros, capital Grande equipe, patrimônio nacional Tem laranja Tem laranja Na minha mão, um é três e três é dez É o bilhete premiado, vendido na rua Malandro passando, terreno na rua Tem laranja Tem laranja Na minha mão, um é três e três é dez É o bilhete premiado, vendido na rua Malandro passando, terreno na rua Hoje, 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 o vigário de gravata Abençoa a mamata Novo império de cordeiro Trago, a energia, seu amor Na garantia, ações de ouro Acabalha o bom dinheiro Chamou o barco campeão Passou o seu seguro Tem maras a luz, já não quer ser igual Balança, balança, balança Balança na rede Abre a janela, aperta o coração O fim da fantasia, da beleza Na virtual, boleta, da desilusão Brasil Brasil Compartilhou o virado Eu sou mentiu E o país inteiro assim se amou Trago, a energia, o café de mim Brasil Compartilhou o virado Eu sou mentiu E o país inteiro assim se amou Trago, a energia, o café de mim Meu povo chegou A maré vai virar Bahia, a energia, a pra frente Lá vem São Clemente Sem medo de acreditar Meu povo chegou A maré vai virar Bahia, a energia, a pra frente Lá vem São Clemente Sem medo de acreditar Se não toca, na café me anuncia Nossa senhora O poder que emana A verdadeira em alma justiceira E cada deão Senhor não queixa o filho Ser sozinho Tirando pedras do meu caminho Vai São Carlos A força dos ancestrais Terra fundamental do samba Atalhas e lituais Paredes que contam histórias Nascer-me pela vitória Sagrada Galhada, encadada no chão Conduz meu cavilhão Ei, volta pra lá Ei, volta pra cá Milha na estrada Seguindo o caminho do mar De amantes e amores Revolução e fantasia A riqueza dos senhores Dos escravos da fobia Ei, volta pra lá Ei, volta pra cá Milha na estrada Seguindo o caminho do mar De amantes e amores Revolução e fantasia A riqueza dos senhores Estudos escravos da fobia No verso No verso Tua inspiração Da serra do meu pai E meu amor O trem que lema A produção Das finas da tinta Do grande escritor Eu, peneira Peneira O garimbo traz o ouro E a cobrisa dos montais Peneira 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 Relaciona a natureza No pará dos caras Da lua De sorte Eu vejo o planeta azul chorar Aqui me aperta Quem não tem espelho Pego meu fundo e meu espelho Pra mim é espaço de sal O poder que emana Do alto da pedreira Tem alma justiceira E cada virão Senhor Senhor Não deixe um filho ser sozinho Tirando pedras do meu caminho O poder que emana Do alto da pedreira Tem alma justiceira E cada virão Senhor Não deixe um filho ser sozinho Tirando pedras do meu caminho Pai São Carlos Pai São Carlos A força dos ancestrais O que é fundamental do samba Batalhas e lituais A batalha é verdade Carregos que contam histórias Nascer de pela vitória Sagrada Sagrada Atalhada Entradada no chão Pontos do quadrilhão Diamantes e amores Redução e fantasia A riqueza dos senhores Tudo escravo da família Diamantes e amores Diamantes e amores Redução e fantasia Conversa Transcrição e amores